Chegando aqui na página do download, basta você descer um pouquinho aqui e você vai ver, está dividido em 4 partes, é necessário baixar as 4 partes para poder descompactar, está compactado no formato RAR, então vamos lá, você clica aqui na primeira parte, então galera, vocês vão ser redirecionados para essa página aqui, terminou os 5 segundos, só fechar a propaganda aqui, e daí vocês vão cair lá no site RAR, basta clicar aqui, slow, speed, download, clica aqui, aguarda esses 45 segundos, vou pausar a videoaula, acabando os 45 segundos, você vai ser redirecionado para cá, no caso você vai ter que dar um play nesse videozinho aqui, basta isso, só dar um play aqui, pronto, e aguarda aqui, vai aparecer esse monte de livro de código aqui, basta digitar aqui, e se você não tiver entendendo nada, basta clicar aqui, que ele atualiza, e aí você vai ter outro código, então, Y1, MNY, IN, NYTU, MNY, pronto, basta clicar aqui em 100, e aí vai aparecer aqui o link para você baixar, clicou aqui, clique, 2, não, não tem mistério, escolhe um lugar para salvar no seu computador, e seja feliz, entendeu, é isso aí, um abraço, fui.